Tá esperando o Papai Noel comer rabanada pra começar a estudar? Fala, meu pequeno gafanhoto! Vídeo extremamente importante pra você que tá na preparação para os próximos concursos militares. Todo dia eu recebo inúmeras perguntas falando Michael, quando deve ser a prova do concurso tal? Fuzileiro, aprendiz, blá, blá, blá... E esse vídeo é pra te ajudar. É a previsão dos concursos militares para 2022. Pega a visão que eu vou te passar aqui pela experiência, né? Por alguma intuição também. E vamos lá! Primeira coisa que eu quero conversar com você de imediato é que quem é concurseiro raiz não fica esperando sair o edital. Afinal, o edital tá saindo cada vez mais próximo do concurso. Então, se você quer ter uma preparação diferenciada, você precisa começar com antecedência. Então, o primeiro lance que eu quero te falar aqui, né? Quero que você entenda é comece a se preparar o quanto antes. Se você ainda não começou, cara, depois desse vídeo, não dá brecha pro inimigo agir. Segunda coisa, sempre pense na pior das hipóteses, beleza? Eu tô colocando aqui as previsões e pensando na pior das hipóteses. E na terceira coisa que eu quero te mostrar aqui é porque eu tô contando como se fosse um ano normal, já que a pandemia, ela deu uma ligeira modificada, principalmente em 2020. Modificou bastante a ordem normal dos concursos militares. E 2021 ainda teve resquícios disso, pelo fato da galera ainda tá o ingresso atrasado, ficou meio embolado, né? O ingresso das turmas militares de 2020. Então, deu uma atrasada. E eu contando com isso, eu tô já imaginando que vai normalizar. Quarta coisa que eu queria falar nesse vídeo, eu vou falar dos principais concursos militares do país, os que possuem a maior procura. Fuzileiro, EAN, ESA, EA e SpaceX, tá legal? Vou me prender nesses cinco concursos nesse vídeo aqui. Beleza? Então, primeira coisa, previsão dos concursos em anos normais. Mas, Michael, esse ano é a hora de eleição. Não, mano, independente do que aconteça, todo ano possui concurso militar, sendo eleição ou não. E nos outros anos que também tiveram eleições, não influenciou no calendário. Coisas atípicas mexem no calendário, como, por exemplo, greve dos caminhoneiros, que fez a prova DEA mudar. Pandemia, coisas assim, modificam a data. Em situações normais, é o que eu vou falar aqui. Beleza? E, novamente, como eu disse, previsão, tá, meu pequeno gafanhoto? É uma previsão. Não necessariamente o que eu vou falar aqui vai acontecer. É só para te dar um norte e você começar a se ligar que o tempo está correndo. Beleza? Primeiro semestre. Possivelmente, nós vamos ter, no primeiro semestre de 2022, a prova de CFN, a prova da EAN e a primeira prova da EAR. Tá legal? Corriqueiramente, costuma-se essa estrutura. No primeiro semestre, o fuzileiro EAN e EAR. No segundo semestre, teremos ESA, e SPCX, e, 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 EAR novamente. Afinal, a EAR é legal, né? Tem duas provas no ano. Concurso muito interessante. Então, se você está se preparando para fuzileiro EAN e EAR, cara, o bagulho está mais doido. É primeiro semestre, cara. Michael, fala de datas para a gente ter uma noção. Vamos lá. Para você ter uma noção, costuma, costuma, ser em abril, final de abril, a prova da EAN. Beleza? Maio, final de maio, a prova do CFN. Então, o que eu tenho falado bastante para os meus alunos? Presta atenção. Estuda como se a EAN fosse ocorrer final de abril e fuzileiro final de maio. De vez em quando, o fuzileiro caiu em junho e a EAN meio de maio e tal. Mas nos anos normais, isso historicamente, cara, a EAN, ela tem essa característica de ser final de abril. Coisa boa que pode acontecer na prova de aprendiz de marinheiro, aqui abrir para mulheres. É um boato que rola a tempo? É um boato que rola a tempo. Mas dizem que o que atrasou o ingresso das mulheres foi a pandemia. As obras atrasaram nos alojamentos e coisas do tipo. Então, a princípio, o EAN vai ser com mulheres, dessa vez, com vagas para mulheres. E se voltar à normalidade, lembre-se disso, a prova volta para abril. Então, se você está estudando para a EAN, está esperando Papai Noel comer rabanada para começar a estudar, quando virar o ano, cara, se for de fato em abril, esse edital vai sair janeiro barra fevereiro. Michael, se a prova não acontecer em abril, filhão, eu estou contando com a pior das hipóteses. Se você se preparar com a prova sendo abril, se ela for para frente, você vai ter batido o edital e vai ter bastante tempo para se ficar em questões. Beleza? Então, se ela não for nesse mês, for para frente, sucesso. O problema é que se a prova for para trás, aí complica o meio de campo. Fuzileiro costuma ser após E.A. Historicamente, costuma ser mais ou menos duas, três semanas, papo de um mês ali também, talvez, da E.A. Então, eu estou chutando que o Fuzileiro é capaz de ser em maio. E aí, em junho, em junho, tradicionalmente, nós temos a primeira provinha da E.A. Belezinha? Então, se você quer fazer a prova da E.A., está se preparando, primeira provinha da E.A., provavelmente, em junho. Tem um tempo que isso está acontecendo já. De vez em quando, cai para maio a primeira prova da E.A., mas não costuma ficar muito diferente do mês 5, 6, quiçá 7. Está legal? Junho, julho e agosto. Quiçá, mas corriqueiramente ela cai em junho. Beleza? E aí, nós entramos na polêmica E.A.E.S.A. E o meu palpite vai ser julho. Meu Deus, Michael, mas a E.A.S.A. esse ano foi em outubro. A E.A.S.A., ela, muito tempo atrás, era interessante porque ela tinha um padrão, que é o quê? A prova era sempre em novembro, perto do feriado aqui de novembro, depois eles mudaram, jogaram para outubro, ficou muitos anos sendo em outubro. Teve um ano que foi para julho, rebentou todo mundo na, assim, papapapá, bandão, rebentou a galera, rebentou, quando ela foi para julho, beleza? Depois foi para agosto e ela fica nesse meio termo entre julho e novembro, muito tempo que ela não vai para novembro, outubro, era o mês que eu, outubro, essa cena em outubro, cara, é show, eu curto, pra caramba. Mas, acredito que vai voltar para julho, eu acho que vai ficar final de julho. Então, conta com a hipótese da ESA ser final de julho, porque se você panguar, vai te bandar. A ESA é o concurso mais concorrido do Brasil, o concurso militar mais concorrido do Brasil, cada vez mais a procura está aumentando, mais pessoas estão se interessando na carreira militar, então, foca como se a prova fosse em julho. Se não for em julho, melhor ainda, o tempo sobressaliente você vai usar como revisão. Beleza? Quem tem ouvidos, ouça. Quem está pegando a visão, vai sair na frente. Estou dando papo, não dá brecha. Beleza? Então, a ESA eu chutaria julho. Não sendo em julho, cara, eu torço muito para não ser em julho, mas minha intuição diz que vai cair em julho. Não sendo em julho, qualquer mês para frente está maneiro. Julho, agosto, setembro seria top. A SpaceX, gente, ela já tem um padrão há muito tempo. A SpaceX, ela é no último fim de semana de setembro. muitos anos que a SpaceX mantém o padrão da prova ser no último fim de semana de setembro. Não tem como. Anos já acontece isso, só fica mudando a data ali. 24, 25, 25, 26, 26, 27. Muito tempo. Pandemia foi assim. Todo mundo mudou o calendário na pandemia. Em 2020, a SpaceX manteve. 2021, também. nos outros anos, também. Sempre no último fim de semana de setembro. Beleza? Então, a SpaceX, ela é uma das mais exatas em parte de você pensar assim quando vai cair a prova. Então, ela sempre cai no último fim de semana de setembro. E a segunda EA costuma ser novembro. Essa aqui também, ela é bem redondinha. A segunda prova de EA cai pra caramba em novembro ali, provavelmente perto do feriado do dia 15. É clássico da EA fazer isso. Esses são os meus palpites. É o que os calendários normais, é o que acontecia, né, normalmente quando você não tinha nada de muito mirabolante no ano, tipo uma pandemia. Então, se eu fosse o aluno, eu focava com essas datas aqui. a Marinha, há um tempo atrás, ela curtia, né, colocar o que? Ela curtia colocar previsão das provas e isso ajudava pra caramba. Previsão de sair o edital com previsão do concurso. Ela aboliu isso em 2021. Não sei se em 2022 ela vai voltar. As outras bancas não faziam isso. Então, o que eu quero que você entenda? Se você ficar esperando edital sair pra estudar, você vai reprovar. Quanto antes que eu comece a preparação, melhor. Porque enquanto você tá pensando se vai ou racha, tem gente que já tomou pancada na prova, que já tava estudando e já tomou pancada em alguma dessas provas e continuou o papiro um dia depois. Então, foco na missão e eu tô aqui pra te ajudar. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu preciso te dizer que estamos chegando no final de novembro e isso significa que a nossa promoção Prat Black tá acabando também. Últimos dias pra você aproveitar 50% de desconto nos cursos da plataforma Cursos de Matemática completos que vão te levar do zero ao avançado Fuzileiro, EAN, ESA, EA ou SpaceX, tá tentando esses concursos? Temos os cursos específicos para esses concursos. Aproveita no link que tá na descrição. Vai por mim, cara. 50% off, maior promoção da história. Não vai voltar. Aproveita enquanto você tá vendo esse vídeo e tá em novembro ainda. E vamos juntos, ó. Pra cima deles com determinação. Tô aqui pra te ajudar. matemática pra concursos militares não vai ser um bicho de sete cabeças. Vem comigo, tamo junto. Te vejo no próximo vídeo e na próxima aula e fui! Tchau, tchau, tchau.